Bom, galerinha, eu consegui fazer a missão de salvar a sarada, então, meu, se quiser que ela volte, meu, se quiser que ela tenha um casamento, se quiser que ela volte à consciência, por favor, deixa o like aí embaixo, galera, porque o like vai ajudar muito a ela voltar à consciência dela, galera, e se você quiser que ela apareça em todos os vídeos, deixa o like aí no vídeo, se você pegar 15 mil likes, ela vai aparecer em quase todos os vídeos, galera, então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Então, é isso aí, fiquem com o vídeo, valeu! Tá, já faz muito tempo que eu saí da vila, mas acho que o primeiro lugar que eu tenho que procurar antes de ver aqueles Otsugs, eu acho que é aqui, né, o esconderijo do Kawaki, porque eu acho que o primeiro lugar que a sarada iria vir é esse lugar, não sei, mas eu tô sentindo a presença dela aqui, tô sentindo o chakra dela aqui, ai, meu Deus do céu, eu só espero que ela não esteja fazendo cagada, ai, meu Deus, aonde que ela pode estar uma hora dessa? Tá, esse lugar é muito esquisito, olha isso, muito esquisito mesmo, mas tá, deixa eu vir aqui, ah, ela realmente tá ali, tá ali com o Zetsu, isso não é possível! Eu vou me esconder aqui pra ver o que eles tão falando, o que eles tão falando? Isso, 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 vai ser muito demais! Tá muito pouco pro nosso plano dar certo! Ai, eu não acredito que finalmente ele vai voltar! Eu tava até ficando saudade dele! Só falta você aprender agora certinho, você, o Eidotensei, senão você não vai conseguir, sarada, vai, sarada! Eu tô quase, eu tô quase, calma! Vamos, sarada, não temos todo o tempo! Ai, tá bom, tá! Então vamos fazer o seguinte, vamos treinar mais o seu Eidotensei, vem comigo aqui, vem, sarada, vem! Vamos! Você não vai levá-la em nenhum lugar! Você é muito engraçado, sabia? É, Boruto! O que que é, Tony? Boruto? Sarada, eu não acredito que você tá fazendo isso! O que que você quer fazer com o Eidotensei, sarada? Volta à realidade, sarada! Eu vou reviver o Kawaki! Você vai reviver o Kawaki? É, o amorzinho dela! Para de falar isso, ele não é o seu amor! Eu sou sua namorada, a gente tem filho, sarada! Eu não ligo pra eles! O Kawaki é meu amor! E é o único que eu devo servir! Você não liga pro Saruto! Você não liga pra Naomi! Sarada, volta à consciência, por favor! Ele não vai voltar! Eu tô consciente! Você não tá consciente, sarada, você não tá raciocinando! Você ainda é a sarada, filha do tio Sasuke! Você é de Konoha, você vai esquecer tudo que a gente já passou! Boruto, você me subestima demais, né? O que você quer dizer com isso? Você vai querer me enfrentar, então? Boruto? O quê? Não vou... Você não sabe do que eu sou capaz! Eu não vou lutar contra você, sarada! Eu já falei! Não vou lutar contra você! Você vai! Não vou lutar contra você, sarada! Volta à consciência, por favor! Volta à consciência! Vou até jogar uma coisa em você! O Hina Sharingan... Desde quando você despertou isso, sarada? Você não tinha nem o Hinegan! Kawaki me ensinou muita coisa que você nem tentou! Você me subestima demais, Boruto! Eu não sou... Que droga! O que eu posso fazer agora? Ai, meu Deus do céu! Eu não vou ter o Doutor Tantanativa! Eu vou ter que lutar contra ela pra trazer ela de volta pra Konoha! Ai, meu Deus do céu! Sarada, eu não vou lutar contra você, gente! Tem filho! Eu já falei isso! Você vai lutar sim! Ah! Você aprendeu... Ah, o Suzano dela! Ah! Arrebenta ele, sarada! O Suzano... Desde quando você aprendeu a fazer esse Suzano? Meu Deus do céu! Eu tenho que... Arrebenta! Arrebenta ele! Ai, meu Deus do céu! Ela aprendeu o Suzano e o Roxo também! O que mais essa menina aprendeu? Eu não posso deixar ela me derrotar também! Eu não posso tacar ela com tudo! Senão eu vou acabar matando ela! Ai, que droga! Que droga! Que droga! Eu preciso ir pra cima dela! Eu preciso... Sarada, volta a consciência! Por favor! Por favor, volta a consciência! Acaba com ele! Volta... Ai, meu Deus do céu! Sarada, volta a consciência! Eu tô falando pra você... Eu tô consciente, Boruto! Você não tá consciente! Já falei pra você que você não tá consciente! Volta a consciência! Meu Deus do céu! E você fica quieto, Zetsu! Não! Tá muito divertido! Ai, esse Suzano! Eu não posso deixar ele sozinho! Não posso deixar ele sozinho! Ai, meu Deus do céu! É dois contra mim! Jutsu de invocação! Pronto! Pronto! A Jube! O quê? Ah, droga! Vai, Jube! Eu conto com você contra o Suzano! Eu vou lidar com a Sarada! Eu vou ajudar esse Suzano aí! Derrotar essa... Você fica longe da minha, Jube! O que é? Você fica longe da minha, Jube! Eu sou seu oponente! Eu não vou te enfrentar, Sarada! Eu já falei isso! Você vai! Sarada, não me importa fazer coisas que eu não quero fazer com você! Você vai fazer! Eu não vou te enfrentar! Eu já falei! Eu não vou enfrentar a mãe dos meus filhos! Boruto! Ela já gosta mais do Kawaki! Sarada, quando você perceber que você tá numa maldição! Você tá numa maldição do Kawaki! Essa não é você! Lembra tudo que a gente já passou na escola! Tudo, tudo! Essa sou eu, Boruto! Essa não é você, Sarada! Não! Ela tá forte! Ela tá forte! Ela tá forte! Ai, meu Deus do céu! Eu vou ter que enfrentar ela! Eu vou ter que enfrentar realmente ela! Ela ajuda o pau de lava! Ai, eu tenho que... Cadê ela? Toma, sua Jube! Ai, aquele Zeto está contra a minha Jube também! Eu tenho que ajudar ela também! Ah, Zeto! Seu maldito! Sai de perto da Jube! Ai, seu... Ela vai ser derrotada! Não importa! Ai, eu preciso ajudar ela! Eu preciso ajudar ela! Sarada, para de atacar ela! Você tá do nosso lado, Sarada! Eu não tô do seu lado! Eu tô do lado do meu amor! Meu único amor! O seu único amor? Você quer dizer que... E o nosso casamento, Sarada? E os nossos filhos? E a nossa história que a gente construiu? Você vai jogar tudo isso por fora! Eu só sirvo ao Kawaki! Eu já matei o Kawaki! Eu vou ter que matar ele de novo! Se eu for trazer ele à vida! Vou matar ele de novo! Ah, não é mais fácil como você pensa! Shidori! Você tá me irritando, Sarada! Você tá me irritando muito! Toma, sua Jube! Zetsu, você fica longe da Jube! Meu Deus do céu, é muito inimigo! Isso, Jube! Impulsa o Suzano pra longe! Impulsa o Suzano pra longe! Boa! É! Você não vai... Ela derrotou o Suzano! Você não vai jogar a minha Jube lá embaixo! É! Eu vou destruir a sua Jube! Não, Zetsu! Sim! Não faça nada com a Jube, Zetsu! Eu tô falando sério isso! Vou destruir ela! Meu Deus do céu! Sarada! Para de atacar ele, Sarada! Para de atacar o meu Jube! Vou atacar você, Boruto! Sarada, volta a consciência, por favor! Por favor, eu vou ter que usar coisa que eu não quero contra mim em você! Boruto, eu sou sua única oponente! Eu não sou seu oponente! Eu não vou derrotar a mãe dos meus filhos! A mulher que eu amei! Não! O que que você caiu? Não! Zetsu! Zetsu, você tá me irritando já! Suma! Não! Suma, você tá me irritando! Sarada, eu não vou atacar você! Você é a mãe dos meus filhos! A mulher que eu amei a minha vida inteira! Eu não vou te derrotar! Boruto, me deixe em paz! Não, você vai voltar comigo pra vila! Você vai voltar comigo pra Konoha! Eu não vou cortar esses laços! Sarada, você tá ouvindo? Eu não vou cortar! Não vou cortar esses laços, Sarada! Eu já falei isso! Olha como esse lugar ficou! Volta comigo! Você vai sim, Boruto! Sarada, vai! Derrota ele! Eu vou destruir essa Júbia! Você voltou a... Ah, esses... Sarada, eu não vou me derrotar! Eu já falei isso! Eu já falei isso! Meu Deus, Boruto! Você não vai me derrotar! Você sabe que eu consigo voar, né, Sarada? Ah, você não vai me derrotar! Você não vai me derrotar! Eu não vou cortar esses laços! Meu Deus! Você vai cortar esses laços! Já passou da hora! Não, Sarada! Você é minha mulher! Você é mãe dos meus filhos! Eu não vou fazer isso com você! Eu não queria ter que fazer isso, mas eu vou ter que fazer... Posso saber o que é tão engraçado, Zetsu? É que eu gosto de te derrotar! Me derrotar? Antes eu vou fazer uma coisa! Antes eu vou fazer... Antes de usar você, Sarada! Antes de te levar embora! Eu vou fazer uma coisa! Você não vai me levar embora, Boruto! Não, sai daqui! Sai, eu vou derrotar, Jubi! Ah! Ah! Sai daqui! Eu não... Agora é sua vez, Sarada! Sua vez de ir comigo embora! Cadê você? Você vai comigo embora! Não vai me levar embora, Boruto! Você vai... Comigo embora! Não, Boruto! Jubi, vamos! Desce o Suzana aí! Vamos voltar pra vila! Você vai voltar comigo! E agora... Me larga, Boruto! Eu tô voltando! Você não vai reviver o Kawaki, Sarada! Eu vou te levar, porque você é a mãe dos meus filhos! Você é a minha esposa! E você vai voltar pra casa! E você vai sair desse genjutsu, tá bom? Então, para! Boruto, me larga! Não vou te largar! Jubi, derrota logo esse Suzano! Pelo amor de Deus! Suzano! Vamos! Vamos embora! Não tem mais nada pra ficar aqui! Me larga! Você não tem motivo pra ficar aqui, Sarada! E você para de tacar tudo! Para! E se você fizer alguma coisa com a vila, com o seu Jutsu, você vai se ver comigo, Sarada! Você fala tanto que não é, que não é mais a minha mulher, que não é de Konoha mais... Mas por que que você usa a banona de Konoha, então? Boruto, me deixe em paz! Não, eu vou te levar pra casa! Tô voltando! Chegamos, Sarada! Tamo aqui, o lugar onde você nasceu! Olha aqui! A vila! O lugar onde você nasceu! Onde você cresceu! Você não lembra nada disso! Eu não ligo! Você cresceu aqui, Sarada! Você nasceu aqui! Não é possível que você não liga pra isso! Eu não ligo! Me leva de volta, Boruto! Eu não vou te levar embora! Eu vou te levar pra quem? Pra quem? Pro seu pai! Ele vai fazer alguma coisa com você! Ele vai de alguma forma trazer você de volta! Não, Boruto! Eu já superei o meu pai! O seu pai ainda te ama! O seu pai sente muito de sua falta! Como o Saru também sente, tá bom? Então você... Eu vou voltar, Boruto! Me deixa! Você não vai voltar! Você não vai voltar! Boruto, me bota no chão! Eu não vou te colocar no chão! Eu vou te levar pro tio Sasuke! Onde que ele pode estar? Uma hora dessa... O Zetsu vai vir atrás de mim, você sabe, né? O Zetsu é fraco! O Zetsu não tem nenhuma chance contra o tio Sasuke! Maldito! O que eles fizeram com a Sarada? Não é possível! Ela é outra pessoa, meu Deus do céu! As pessoas da vila não podem ver isso! As pessoas da vila não podem ver isso! Me deixa, Boruto! Não vou deixar! Já falei! Tio Sasuke! Calma! Não sobe ainda! Pera aí! Eu tô arrumando umas coisas! Tio Sasuke! É urgente! Vem, vem, vem! É urgente! O que foi? O que você tá fazendo na vila, hein? Me larga, Boruto! Tio Sasuke! O que você tá fazendo? Cadê você? Aqui, na frente da casa! Rápido, abre! Olha aqui, eu capturei! Ah! Sarada! Vem cá! Sarada! Me larga! Tio Sasuke! Vem cá! Sabe aonde ela tava? Onde? Cadê? Onde você tava, senhora Sarada? Me larga! Tava nada mais, nada menos que na base do Kawaki, tentando fazer um, mas eu tenho sei, pra trazer de volta o Kawaki a vida! Ah! Sarada! A gente vai ter que conversar muito, entendeu? Não dá, Sasuke! Ela não tem mais consciência! Eu falei dos meus filhos, ela falou que não liga pros nossos filhos! Você não liga pro... Nossa! Você não liga nem pro seu irmãozinho? Eu não ligo pra nada! Sarada! Me leva de volta! Eu não vou te levar de volta! Tio Sasuke, o que a gente pode fazer com ela? O problema é que eu sinto um... Não sei porquê, mas eu sinto alguma coisa dentro dela! É a maldição do Kawaki que colocou nela! Essa não é a Sarada! Essa daqui é a Sarada que a gente conheceu, ó Sarada! Essa é você, ó! Ó! Essa é você! Vem comigo que eu projetei uma sala especialmente pras pessoas não fugirem dela! Agora eu quero ver você não voltar a sua consciência, Sarada! Pessoas com muito chakra não vão conseguir fugir dela! Ai, Tio Sasuke! Sabia que ela conseguiu despertar um Hina Sharingan dentro dela? É sério isso? Sério! Mostra pro seu pai, Sarada! Me deixa em paz! Mostra pro seu pai o Hina Sharingan, o Shidori Hoshu... Mostra pra mim! O Shidori Hoshu... Tudo o que você fez! Tudo! Tudo! Ela até o Suzano conseguiu dominar, Tio Sasuke! Tá, depois a gente vê isso! Vem cá! Vem cá! Traz ela aqui pra dentro, vai! Tem que ser muito rápido! Isso! Joga aí! E tem que... Corre pra cá! Pronto, pronto, pronto! E agora? Corre, corre, corre! Não deixa... Fecha, fecha, fecha! É isso! E agora? Ela vai ficar em dentro? Agora tenta arranhar essa parede pra você, Sarada! Você vai ficar aí dentro agora, Sarada! Ai... Eu vou ter que usar aquilo! Vai! Tenta bater na parede pra você ver se você consegue isso aí! Tio Sasuke, eu tenho uma ideia! O que você acha? O que? O que? Ah... Muito bem, muito bem, muito bem! Vou usar nela, vou usar nela! Muito bem! Vamos lá! Tiro! Pronto! Você não consegue... Ah, buroto! Não adianta! Não adianta, Sarada! Não adianta! Você não vai conseguir usar mais chácara! Mas, Tio Sasuke, a gente tem que descobrir alguma forma de trazer ela de volta! É... Verdade! Realmente! Ai, eu tô pensando, eu tô pensando! Não sei porquê! Ela tava planejando com o Zetsu trazer o Kawaki de volta! Sem noção disso! Ah! Que Zetsu! Aquele maldito! Tio Sasuke, como que tá esse negócio do seu futuro poder? Ai... Esse material aqui eu descobri por causa do que eu fui conversar, sabe com quem? Com quem? Uma besta que tá dentro de mim! Uma besta? Sim! Existe uma besta dentro de mim! Que tipo de besta? E ela tava presa... Não sei ainda direito! Eu só consegui ver o olhar dela! E o olhar dela é mais furioso que o próprio Akurama! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Você tem que ver isso logo! Mas agora o nosso foco tem que ser tirar essa data desse negócio! Alguma forma eu vou trazer ela de volta, Tio Sasuke! Ai, eu tenho que pensar! Você tem alguma ideia? Não sei! Eu vou pesquisar um pouco! Porque minha missão, na verdade, era observar os outros sugos, né? Mas eu tive que ir lá ver ela antes, Tio Sasuke! Senhora Sarada, temos... A gente tem muito o que conversar, entendeu? Já que ela tá no Tenro, que tal a gente entrar pra conversar com ela? Verdade, vamos conversar? Sarada, volta ao normal! Você não vai usar chakra, você não consegue! É, não adianta, não adianta! E essas paredes aqui são maciças! Em vez de você for embora, você não vai conseguir usar chakra! Você vai morrer em uma hora! É, olha só! Ó, viu? Isso é verdade? Ah, isso é verdade, isso é a parede! Tá, Sarada! Você vai começar a conversar com a gente ou não o que você tá fazendo? Eu não vou contar nada! Conta! Conta os planos do Kawaki agora! O que vocês querem fazer? Eu vou reviver o Kawaki! Por que você faria isso, Sarada? Você não lembra da gente! Eu sou seu namorado, ele é seu pai! Vou aproveitar e vou deixar um desses aqui! O Kawaki não é o seu amor, Sarada! O Kawaki não! Não, é o Boruto! Não! Eu só sirvo ao Kawaki! Tshatsuki, eu vou deixar ela aqui com você conversando! Você vê se consegue tirar alguma coisa dela, tá bom? Aham, ok! Vou deixar aqui um clone meu, tá? Conversando aqui com ela! Tá! E você pensa muito bem no que você tá fazendo, Sarada! Muito bem mesmo! Qualquer coisa ele vai me avisar se você tentar atacar ele, hein? Não adianta! Você tentar atacar o meu clone! Tshatsuki, agora a gente tem que pesquisar como tirar essa maldição! Urgente, tá bom? Ok, tudo bem! Aqui vamos vamos! Obrigado.